Próximo combate E é com muita satisfação que eu chamo o Próximo Combate Representando o Górner Azul Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Falha a técnica, bora lá O Próximo Combate O Próximo Combate Representando a equipe G Ironman Na categoria até 63 quilos O N.A. Bonifácio O N.A. Bonifácio E a sua adversária Representando a equipe G Women's Fight Lab Na categoria até 63 quilos Ela, Nayane Damund Tem torcida aí galera? Tem torcida aí? Bora fazer barulho aí Vai para a técnica G O que é isso? E é isso aí minha família, é agora que o pau vai cantar, sem papas na língua. Essa luta é muito bacana porque essas atletas já se enfrentaram no MMA Amador, onde a Nayane saiu como campainha. E agora é praticamente uma revanche de combate de atletas, né? Mas o Muay Thai, deixem aqui a torcida de vocês, hein? A Luene é muito experimentada no Muay Thai. Tem diversos títulos, combates, né? Com atletas duras. A Nayane é o oriundo aí do Sandá. Treina muito, é uma atleta de elite no jiu-jitsu. É multi-atleta, né? E agora tá fazendo aí a sua luta de Muay Thai. Essa luta deveria acontecer em outro evento, mas devido à data, graças a Deus, estamos aqui vendo esse combate muito bacana. A Luene é o oriundo aí do Sandá. A Luene é o oriundo aí do Sandá. A Luene é o oriundo aí do Sandá. Obrigado. 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 Boa, boa. Luênia tá que tá com sangue no olho. Tá mandando muito bem. Nayane dá pra ver que tá muito bem concentrada. A Luênia aparentemente achou o caminho das predas ali. Olha como eu falei, o Ape entrando. A perna da Nayane começou a ficar marcada. A galera tá torcendo o Ape, começou a aparecer. Eu acredito que a Nayane nesse momento tá se poupando um pouco, viu? Que ela sentiu um pouco gás aí, isso é nítido. Mas pra se tratar de um atleta de rendimento aí, eu acredito que ela tá se poupando para um terceiro round ali. A Luênia que se quer levar essa luta, ela tem que botar golpes contra os dentes pra poder levar. A experiência conta muito. Quando a gente faz muito uma única modalidade, no caso como a Luênia nesse momento, hoje a gente tá tendo aqui o ao contrário, o contrário da última luta de MMA que eu já tinha falado. Pela Luênia, se faixa branca de jiu-jitsu, uma luta de MMA pra ela não seria nada bom. Mas, um combate strike, modelo Muay Thai ou boxe, pra ela seria muito favorável pelo know-how, pelo tempo que ela tem de combate, né? Ela é muito experimentada. Nesse momento, a Nayane se encontra um pouco sem gás. E esse que é... Bora para o último round, galera. Cadê a torcida, tropa? Cadê a torcida? 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 Olha, uma parada, não entendi porquê. Ah, consertando a Caneleira. Caneleira girou, né? Retornou, consertou a Caneleira. É igual eu falei, ela achou o tempo dela ali, tá aplicando o up, pra bloquear a entrada. Ajoelhada ali Considerando a ajoelhada Olha, eu acredito que Essa luta Terá uma série 3 Talvez de outra modalidade, um boxe da vida Quem sabe Contudo, para mim Essas duas atletas estão de parabéns Elas representam muito bem As atletas mineiras As atletas mineiras Na verdade Que competem, né Luênia Muito dedicada, Nayane Muito dedicada, que chute lindo Na altura do rosto Exatamente Eu tinha feito comentário Que devido a modalidade principal dela Ela teria um ticket De abaixar É natural É como se o corpo já respondesse É a automação do corpo, né E aí acaba que Entra em uma certa desvantagem Uma vez que a Luênia ali Muito experimentada Ela pegou o tempo Ela pegou o tempo do ticket Tá indo de encontro com o Aper E colocando o joelho Como previsto Em vários momentos Ela poderia dar uma cúpula velada ali Principalmente se fosse profissional Eu teria rasgado Isso Verdade Tomara que essa luta não pare Que continue até o final As duas mandam muito bem Nayane dando a vida ali Continuando Representando muito bem Não parando por nada Indo pra frente Luênia Contando com a sua experiência ali Pedindo chute na perna E olha isso aí, galera Bora, toma Bora bater Palma aí Pra essas duas guerreiras Que mandaram muito bem Nesse combate Bora, bora E vamos ao resultado Oficial desse combate Na décima terceira edição Do X-Zu Combate Após três rounds Muito muito funcional Por decisão Do X-Zu Conhe Azul